PAPOI, PAPOI DI DO AISEQUI MAIS UMA DO HOMEM AÍ Ela atravessou de vir Tropa dos quebra nunca galera Vou encher de leite, vou mandar Demorou mas chegou E com muita novidade pra galera Cicuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Mais uma hein Vou encher de leite, vou mandar pros alemão 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 Vamo pegar babado pra largar esse cicuzão Toma, toma, toma na tiaquinha Abre a boquinha, toma, toma na tiaquinha Então toma Toma, toma, toma Tropa dos quebra nunca Tropa dos quebra nunca DJ Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamo pegar babado pra largar esse cicuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamo pegar babado pra largar esse cicuzão Bote abraço Wesley Ribeiro O estourador Débora Cristina Financeira Esse é mais uma do DJ Everton Zóio, o duro do NT Dede do corte também tá aí, DJ Tela de inscrição, amiga, falsidade do caralho Uma fala mal da outra quando deita do meu lado Eu gosto como uma seda, gosto como outra Eu te ensino Dropa dos quebra nunca Meninas super poderosa Uma fala mal da outra E cê tá na mesma piroca Meninas super poderosa Uma fala mal da outra E cê tá na mesma piroca Menina super poderosa Ê menina Poderosa uma fala mal da outra Baseado em fatos reais Eu te, eu te, eu te dale o papo Que dá uma solução Chama, chama sua amiga Pra sentar no pau durão Chama, chama sua amiga pra sentar no pau durão DJ Everton Detona Eu disse tropa dos Quebra Nunca, galera Valeu, Rael Civic do Mar Dudu, menor do corte Nós também Periquito do Sam Rodrigo Leal Leandro Malvadão também tá na área aí E brota, e brota na minha frente Balançando o bumbum Vou tacar ele Eu vou te tacar o peru 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 Tropa dos Quebra Nunca A tropa dos Quebra Nunca tá na área aí Isso é tudo ao vivo Eu vou te tacar o peru Eu vou te tacar o peru Eu vou te tacar o peru Pra você curtir, pra você dançar Só começando Eu vou te tacar o peru Valeu, gerente leão Empresário Rael Abraço também catatau Locadora, veículos De veículos, né? Eu me livre É um cara sem lhe deixe E brota na minha frente DJ Everton Detona Detona Ela, ela é a cavala mesmo Do peitinho do bundão Tipto que ela Tropa dos Quebra Nunca Demorou, mas chegou E chegou mais nervoso Que nunca, DJ A tropa tá aí Os irmão da facção Vai com o bundão Entre em contato com DJ Everton Detona 065-98468-1103 Esse é mais uma do DJ Everton Detona Eu, eu te livre Eu só é se lhe Oh, oh, oh Oh, oh, oh Lembrando a galera que é tudo ao vivo Quem sabe faz ao vivo Isso é tropa dos Quebra Nunca Eu vou tacar O pau nessa cadela Vou botar O pau nessa cadela Eu vou botar Tropa dos Quebra Nunca Senta no bugalo Senta no bugalo Senta no bugalo Senta, senta no bugalo Senta, senta no bugalo Eu, eu vou sentar Com a xereca devagar Eu vou sentar Com a xereca devagar Então vai sentando, vai sentando Vai, vai Bota, bota, saca Vós penetrar Bota, bota, saca Vós penetrar Eu vou sentar Isso é tropa dos Quebra Nunca, DJ Bota, saca Pra ouvir, pra curtir, pra dançar DJ Everton Detona É o Detona Pra bom Golpista do caralho Come tu e tos amigos É a tropa do Cartão verdade Everton Detona Pra bom Golpista do caralho Come tu e tos amigos Eu disse tropa dos Quebra Nunca Que passa o cartão clonado Cartão É tudo ao ver Cartão clonado Cartão Cartão clonado Oi Cartão Cartão clonado Cartão Cartão clonado Tropa dos Quebra Nunca Tropa dos Quebra Nunca Cartão clonado Mas para tudo não se envolve Esse cara é o mais brabo Essa é a tropa do Detona É os criados Cartão clonado Cartão Valeu Wesley Ribeiro Oi estourador Débora Cristina A financeira Cartão Cartão clonado Valeu Zan e o duro dele teu Cartão clonado Vendê do corte E toda a galera Cartão clonado Tropa dos Quebra Nunca Cartão clonado Cartão clonado Você vai doar do dinheiro Eu tô Detona Eu sim Sou o fator É o Detona É o Detona É o Detona Mais um hein Eu não é um coração Liga o flash do celular Que a putaria começou Liga o flash do celular Que a putaria começou Só quem já Tá louco? Oi? Só quem já transou? Isso é a tropa dos Quebra Nunca DJ Fazendo bem Rôo Tropa dos Quebra Nunca Tropa dos Quebra Nunca Vem! Quem tá no camarote Gastando dinheiro Fazendo do baile O verdadeiro poder Quem tá no camarote Gastando dinheiro Fazendo do baile O verdadeiro poder Quem tomou balinha E a brisa não DJ Everton O DJ que gatona Fazendo do baile Oh! Ei! Oh! Ei! Ei! Pau no cu do mundo! Valeu, Raial do Civic Civic do Mau Toma que toma sarrada daqui Toma que toma sarrada de lá Toma que toma sarrada de lá As novidades você só ouve aqui, DJ Verão passar essa arrasa Essa desonesta aqui Não presta só que é viva Right? Olha a novinha tava indecisa Dona G Ela me olhou e falou Que tava com frio Toma! Toma Que extrêmement Toma que muchísimo Toma! Tava com calor Toma com frio Toma! Tava com calor Toma! Tava com frio Toma! Tava com calor Toma! Toma! Tava com frio Toma! Tava com frio É em quatro paredes que ela fala que me ama Toma, Toma Piropiropadão na chama Toma, toma Valeu Dudu menor do cuart aí Novinha até safadinha, você tá querendo mais Novinha até safadinha Um CD feito pra você curtir, feito pra você dançar Com muita novidade, ela vai que eu Inclusive é sair do pai, ó Vem, do Pocotó, ela vai Toma, socavalona Tropa dos quebra nunca Toma, socavalona Toma, socavalona Toma, socavalona Toma, socavalona Vai sentando de uma vez só Quica no, quica no, cogotó Quica no, quica no, quica no, quica no, quica no, cogotó Vai sentando sua cavala Vai sentando de uma vez só Toma, socavalona Valeu Periquito do Santa Toma, socavalona Rodrigo Leal Leandro Malvadão Toma, socavalona Gosta também, gerente Leão Empresário Rael E Catatau, locadora de veículo Toma, socavalona Desde já um feliz Natal e um próspero ano novo pra toda a galera aí Tropa dos quebra nunca Mais uma do DJ Everton, dentro da hora Tropa dos quebra nunca Tropa dos quebra nunca O Everton Detona é um cara serbite Pra que É um cara serbite Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Pra que, DJ? Fui abrir o áudio dela no rolê O Everton Detona é um cara serbite E só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Daquela cara, sanada Não é real Hoje a gente não É hoje, hein? É hoje, vem! Isso é tropa dos quebra nunca E só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Daquela cara, sanada Não é real DJ Everton, o DJ que detona Mas carinha de quem não vale nada Olha pra trás e joga Choca, choca Popô na pera Mais uma do homem, tá? Choca, mais uma Choca, choca Popô na pera Choca, choca Popô na pera DJ Oliver, porra Moleque é brabo Mais brabo de Cuiabá Tem que respeitar aí O Everton Detona é um cara serbite Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Porque é casamento O mais eu quero é cachorrar Mais uma novidade pra vocês aí Mas eu gosto é das erradas Só botar donas, cachorra Botar donas, safadinha Só nas puta Nas puta Nas putariazinha Só botar donas, cachorra Botar donas, safadinha E timado, DJ Botar donas, putar Nas putariazinha Só botar donas, cachorra Botar donas, safadinha Só nas puta Nos puta Nos puta E assim é só botar donas, cachorra Botar donas, safadinha Só nas putariazinha Trofa Dos quebra nunca E assim é Essas horas da noite Fica de quatro Vem, 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 fica de quatro DJ Everton, ou DJ que gatona? Essa ficou nervosa, hein, galera? Tenta não, concorrência, tenta não. Tropa dos quebra-num. Só começando. DJ Everton, detona. Fica de quatro e vem fazendo a bruta. DJ, olha aí, porra. Moleque é bravo. Má bravo de Cuiabá. Entre em contato com DJ Everton Detona 065-984-68-1103 Foi o Detona que lançou? Foi o Detona que lançou? Aé, Detona! Certo, estourou De segunda a sexta-feira Ela estuda e trabalha Chega final de semana Ela quer partir pra fada Toda linda e gostosa Mas só quer os maloqueiros Toda linda e gostosa Mas só quer os maloqueiros Ai, 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 caralho Ai, 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 que maneiro Depois que ela puxa o lança Fode mais que ardo puteiro Ai, 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 caralho Ai, 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 que maneiro Depois que ela puxa o lança Fode mais que ardo puteiro Ai, 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 caralho Ai, 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 que maneiro Depois que ela puxa o lança Fode mais que ardo puteiro Ai, 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 caralho Ai, 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 que maneiro Depois que ela puxa o lança Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada com o cheirinho da laló Ai, 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 caralho, ai, 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 que maneiro Depois que ela puxa o lança, fode, mascar do puteiro Ai, 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 caralho, ai, 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 que maneiro Depois que ela puxa o lança, fode, mascar do puteiro Exclusividade é com o cara que comanda Pra ouvir, pra curtir, pra dançar DJ Everton Detona Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, jereca afunda, ela já conta mal Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, jereca afunda, ela já conta mal Sobe e desce A novinha quebradeira da minha pica, ela tá sabote Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira, na minha pica, ela tá sabote Senta por cento, cento, que cano por cima Olha a novinha, ela quer caô Vai, joga a celega por cima, no meu palco, todo vapor Vai, joga a celega por cima, no meu palco, todo vapor Ai, joga a celega pra baixo, no meu palco, todo vapor Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira, na minha pica, ela tá sabote Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe DJ Everton, o DJ que detonou Essa é mais uma do DJ Everton, detonou Eu não, eu digo Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Os lançamentos, as novidades, você só ouve aqui Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Quero ver você sentar Eu vou sentar, eu vou sentar Ele fez um convite que eu não pude recusar Ele fez um convite que eu não pude recusar Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Eu vou sentar com a xereca devagar Tropa dos quebra nunca Bota, 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 saca Bota, bota, saca Se ela ver o meota, ela pisca Se ela ver o meota, ela pisca Se ela ver o macar, ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o ZW vai acabar contigo Toma vagabunda, pirocada, dico Toma vagabunda, pirocada, dico Toma vagabunda, pirocada, dico Hoje o ZW vai acabar contigo Toma vagabunda, pirocada, dico Ela sabe bem gemendo e chamando o vulgo dos amigos Vai, faz isso sentar no pau de bandido Vai, faz isso sentar no pau de bandido Vai, faz isso sentar no pau de bandido Vão na vaga, buda, pirocada de bandido Essa é mais uma do DJ Everton Detona Tropa dos quebra nunca Tropa dos quebra nunca Se ela vê o meu até lá picha Se ela vê o meu até lá picha Se ela vê o meu até lá picha Picha, 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 picha Peninas do charatina, peninas do charatina DJ Everton Detona Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava no zoom, dá um close Cê tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Cava... Cava... Mas tropa nos quebra nunca Sopa dos quebra nunca O Everton Detona é um cara sem lipídio E só mais de bandido, hoje eu tomo sua boca Sem demagogia, você é muito boa Minha preta bronzeada, eu vou tirar sua roupa Te chupo por inteiro e você fica louca Vai ficar de quarto, toma safado Corre bolando, vai nava Te deixa molhar, toma tapa Toma, toma sequência Sequência na novinha Sequência na novinha Vai balando, vai nava Te deixa molhar, toma tapa Toma, toma sequência Sequência na novinha Sequência na novinha Tropa dos quebra nunca TROPA DOS QUEBRA NUNCA DJ Everton Detona Pula de cima do mui Pula de cima do mui Cai em cima do c... Cai em cima do cogumelo Pula de cima do cogumelo TROPA DOS QUEBRA NUNCA Alfa Pra ouvir, pra curtir, pra dançar DJ Everton Detona Ela falou que não ia beber as amigas em Brasão Não deu logo vontade Em menos de uma hora ela já chutou o balde Ô mãe, como a Isabela tá no bairro 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 Como é que eu fui gamar No teu bumbum Tu foi jornada No meu pé, tu se quebra no pé Ô mamãe, ela é santinha, solta Faz o dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- do DJ Shannon, vai tomar o pau! De cima da cama vale tudo, ela gosta que maltrata Ela de cima da cama vale, então pega a visão, aí Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada Mas empurra na tchuca, puxa na nuca Dá tapa na cara, dá tapa na mão Nós empurra na tchuca, puxa na nuca Dá tapa na cara, dá tapa na man över, nós empurra na tchuca Puxa na nuca, dá tapa na cara Dá tapa na mão, nós empurra na tchuca Puxa na nuca, dá tapa na nuca Os lançamentos, as novidades, você só ouve aqui De cima da cama vale tudo, ela gosta que maltrata Ela de cima da cama vale, então pega a visão, aí Não dázyka na cara, dá uma catucada, catuca safada Mas empurra na tchuga, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na boca Obedece o Guiana que hoje ele é o chefe, vai Tropa dos Quebra Nunca Obedece, vai, 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 desce, vai, vai Obedece, obedece o Guiana que hoje ele é o chefe Pra ouvir, pra curtir, pra dançar DJ Everton Detona O Everton Detona é um cara sem libido Coriografia, dança e rebola no bairro, menina, fica à vontade, chapa de bebida Faz tiktok, se envoca uma amiga, sempre tem foto na história Ela é de Gucci, eu de Maricói, de Melo DJ Everton, o DJ que Detona Ele temi, a cara de tra menu que ela gosta Uuuu, contra reign, é igual puro de boche Uuuu, a cidade não vem, g into on the pot Meu mundo é uma bala, loja, o leque, peita da luz Uuuu, a cara de tra menu que ela gosta Uuuu, contra reign, é igual puro de boche Uuuu, a cidade não vem, g into on the pot O 9W, contra reign, é baralhote, o leque, peita da luz A cana de estrelas que ela gosta Boa que na época do bebê As pedras na imbridão Não pode, não é valor Pra que peitar a luz O que você vai sumar do DJ Everton, detoura? O que você vai sumar do DJ Everton? 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 Detona, o cara Sem limites Alô parceiro Alisson, Multifibras Cadeiras Alisson No novo hoje que eu tava Bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei Aquele convite Pra viver Eu tô De errado Olhei pro lado E era você Noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele te ver faz DJ Everton O DJ que detona Um lá de coração cachorro Um lá de coração Um lá de coração cachorro Um lá de coração Um lá de coração cachorro Solta aquele uivão Oh cachorro Meu parceiro Lucas Alagoas Doces Meu parceiro Anderson Alô Leandro Santana Tietas Peraí O novo hoje que eu tava Bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite Pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado E era você E era você Noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele te ver faz Tropa dos quebra nunca Tropa dos quebra nunca Um lá de coração cachorro Um lá de coração É Um lá de coração cachorro Um lá de coração É Um lá de coração cachorro Solta aquele uivão Pra dançar o novo som Um lá de coração cachorro Meu parceiro Bruno Belém Multicolor Tintas Um lá de coração Tropa dos quebra nunca Um lá de coração cachorro Um lá de coração Um lá de coração cachorro Um lá de coração Um lá de coração cachorro Um lá de coração cachorro Solta aquele uivão Para ti que importa Isso é melhor de baixo é grande Belescão Alô do sol Alô Marcelo Forte, Alavacar Alô Mostronilo do CPA É nóis Alô Júlia, doutor Galera de Santa Tona, Bezeca Um abraço Guatuba Distribuidor DJ Everton Detona O cara Para sem limites Mais um sucesso Abraço Abraço parceiro Abraço parceiro Dia de mil sagitação Magnus Abajá Do parceiro Cléber Alô Marcelo Alô meu parceiro Vai dançar O pincel O pincel Vai envolver O pincel O pincel O pincel O pincel O pincel O pincel Vai bombar O pincel Vai bombar O pincel Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar O parceiro Gabriel O parceiro Gabriel Ana Store Tamo junto O parceiro Anderson Alô Leandro Santana Titas Segurei Entre em contato Com DJ Everton Detona 065 98468 1103 Alô Fabinho Tec Titas Aquele abraço Magnus Abajá Do parceiro Cléber Vou descontar Na sua cama Raiva Que eu tô Aproveitar Que cê me quer E ela me deixou Já que ela disse Que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos Até a raiva passar E ela me perdoar E que irá voltar E não me... Tropa dos Quebra Nunca Tropa dos Quebra Nunca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração Dei namorada Não me arranha Não me marca Ela não pode Nem sonha A minha boca Foi usada E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração Dei namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode Nem sonha Que a minha boca Foi usada O término tem volta confirmada Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar E quer ir a voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada E não me arranha E não me amar E não me marca Meu corpo tá solteiro Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada E não me arranha E não me marca Ela não me marca Ela não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Que a minha boca foi usada Que a minha boca foi usada Que a minha boca foi usada O que você vê usada Entre em contato com DJ Everton Detona 065-98468-1103 É que seu perfil de querer uma noite, mas nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite, mas nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara DJ Everton Detona É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar nojema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite, mas nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite, mas nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É que seu perfil de querer uma noite, mas nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite, mas nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara DJ Everton Detona O número um do estado de Mato Grosso. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. O número um do estado de Mato Grosso. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente fez foi pouco, Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. DJ Everton Detona Ei, por favor, me faz raiva, eu não quero te querer, não me atende, não responde. Quando eu procuro a você, você ainda é legal, fala bem de mim, acha tudo isso normal, não dá certo assim, tem que me odiar, tem que te informar, me faz mal pelo menos uma vez. Você não sabe sereis, pega outro na minha frente, beija lentamente, do jeito que eu gosto pra me torturar, para de ser perfeita, arruma uma treta, eu preciso sofrer, só me ajude a te esquecer, me ajude a te esquecer. DJ Everton Você não responde, quando eu procuro a você, você ainda é legal, fala bem de mim, acha tudo isso normal, não dá certo assim, tem que me odiar, tem que te informar, me faz mal pelo menos uma vez. Você não sabe sereis, pega outro na minha frente, beija lentamente, do jeito que eu gosto pra me torturar, para de ser perfeita, arruma uma treta, eu preciso sofrer. Só me ajude a te esquecer, só me ajude a te esquecer. Pega outro na minha frente, pega outro na minha frente, pega outro na minha frente, beija lentamente, do jeito que eu gosto pra me torturar, para de ser perfeita, arruma uma treta, eu preciso sofrer, só me ajude a te esquecer. 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 Se você ainda estivesse aqui, se nós dois ainda existisse, se tudo fosse diferente, nada tava igual. Me ajude a te esquecer. 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 O que me mata é esse sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é esse sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sim não altera o final DJ Everton Detona O número um do estado de Mato Grosso E no silêncio eu pude perceber Nunca me amou Você só ama você Sempre à noite Lembro do que ficou Agora vou Pagar o que esse amor cobrou Baixar minha luz no escuro Não me amei, só te amei Sobrevivo De tudo que você deixou Das mentiras que você contou Pra eu acreditar que era amor Sobrevivo De tudo que você deixou De tudo que você deixou Das mentiras que você contou Eu acredito que era amor Baixar minha luz no escuro Não me amei, só te amei Tropa dos Quebra Nunca Sempre à noite Lembro do que ficou Agora vou Pagar o que esse amor cobrou Baixar minha luz no escuro Não me amei, só te amei Sobrevivo Sobrevivo De tudo que você deixou Das mentiras que você contou Eu acredito que era amor Sobrevivo De tudo que você deixou Das mentiras que você contou Eu acredito que era amor A chama é a lua A chama é a luz do escuro Oh, 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 oh Não me amei, só te amei Eiei, 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 eiei DJ Everton Detona O cara sem limites Só queria que você soubesse Que toda minha mudança é genuína Genuinamente por você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável né E ninguém aprende assim E aprende DJ Everton O DJ que detona Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo Todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo 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 ir ... Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você DJ Everton Detona Ó número um do estado de Mato Grosso Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Lá de coração Lá de coração cachorro lá de coração Lá de coração cachorro só daqui no irmão Lá de coração, lá de coração Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Topa dos quebra nunca E era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te ver faz Diz Do lado de coração cachorro, do lado de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro solta aquele vão A vida é vida em NF DJ Everton Detona O cara sem limites O que é que é isso, Branco e Michael? Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo o perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver Os lançamentos, as novidades, você só ouve aqui Eu espero que eu não possa dar Vem, cê tá preparado, tá preparado Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele tremção gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, me ajuda, faz-me feito Tira aquele tremção gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver Jura Por isso não espero que eu DJ Everton Detona Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele tremção gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele tremção gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama Tira aquele tremção gostoso do meu peito Amém